É um focargo, mas o que eu vou dizer, isso é pra muitos carros, isso é pra muitos carros também. Fui, vim fazer socorro desse caminhão, tava sem fazer ar. O cliente ligou pra mim, dizendo que o carro parou de fazer ar e não tem vazamento nenhum. Não tem vazamento de jeito nenhum e o caminhão não passa do zero, não faz ar, não faz nada. Aí eu imaginei o que? Imaginei que poderia ser a paleta do compressor quebrada, essa daqui ou essa daqui. Esse aqui é um do motor, é um compressor de ar que pega no motor Cumbis Série C, é somente um cilindro só. Então qual é a dica pessoal? A dica é essa. O caminhão parou de encher o balão, parou de fazer ar, o que é que eu fiz? Primeiro, eu vim direto aqui, na saída. Por quê? Deixa eu ver aqui pra vocês aqui e explicar melhor. O compressor de ar, ele é fábrico, né? Ele tava lá, normal, num lugar montadinho. As mangueiras. A mangueira de água, pega uma aqui, ó. E pega outra. Não tem... Não é complicado tirar, não é nada, é fácil, simples, tá bom? Tirei as mangueiras de água. Tirei a mangueira do ar, né? Que ele puxa o ar. E tirei o cano de ar. Pra poder tirar esse cabeçote, tá bom? Mas antes de eu tirar ele, o que foi que eu descobri? Eu fui logo aqui, ó. Porque vem... Pega um cano. Pega um cano do compressor de ar pra essa caixinha. Esse aqui é um carro... É porque é for cargo. Esse aqui é for cargo. For cargo, motor Cumbis Série C. Né? Aí tem esse sistema aqui. Mas qual é a dica? A dica é que... Não importa o carro que você estiver. Não importa o carro. Qualquer carro. Qualquer modelo de carro. Se o compressor... Se você ver... Que o balão parou de funcionar. O balão... O relógio não tá se mexendo mais. Parou de fazer ar. Né? Parou de fazer ar. Chega em... Em 4, 5 kg. Ou... Até 6 kg. E não passa disso. O que pode ser? Pode ser... É... Uma paleta dessa daqui, ó. Essa paleta aqui quebrada. Essa aqui quebrada. Do compressor de ar. Pode ser... Pode ser uma dessa quebrada. É porque essa daqui é do for cargo. É diferente essa paleta. Essa daqui é mais grossa. Mas de outros modelos são mais finas. Tá bom, pessoal? Então como eu descobri que não tem ar. Que não tá fazendo ar o compressor. O caminhão funciona o carro tudinho. E de jeito nenhum o balão enche. O que é que eu fiz? Na saída... Na saída do compressor, né? Vai um cano. Vai um cano. Se você conseguir tirar... A... O cano. Já no começo, né? Do cabeçote aqui. Do compressor. Tirando o cano. É bom. Se não conseguir. Tire mais pra frente um pouquinho. Numa mangueira. Né? Ou no outro cano. Mas... Fica a dica. Você ou tira aqui no pé. No pé do cabeçote. Ou tira um pouquinho mais pra frente. Mas que seja no cano de ar, né? No compressor de ar. O cano. O cano central. Por quê? Você tirando ele. Você vai ver se ele tá fazendo ar. Se você colocar... Se você conseguir. Com o dedo fácil. Tampar ele. Significa que ele tá com problema. Agora como é que eu sei que o compressor tá bom? É quando você coloca aqui o dedo. Pra prender. E ele fica de todo jeito empurrando o seu dedo. Forçando, empurrando, fazendo ar com muita força. Fazendo zoada tudo. Jogando ar pra fora. Aí o compressor tá bom. Nesse caso aqui, quando eu tirei o cano, né? Porque esse carro aqui é um focargo. Um focargo é o canozinho dele aqui, ó. Aí vem a mangueira pra cá. Quando eu tirei a mangueira aqui, né? Vem do compressor de ar. O cano. Aqui, esse cano aqui, pega na caixinha. Vem do compressor de ar. Eu tirei aqui, ó. Quando eu boto a mão na mangueira, não tava saindo ar nenhum. Ele parou de fazer, ó. Parou. Aí eu pensei o quê? É a paleta. Paleta quebrada do compressor. Só que eu tirei. E não é a paleta do compressor quebrada. Sem contar que o compressor dele tá cansadinho já, né? As paletas aqui. Vou mandar o cliente comprar um jogo de junta. Pra trocar. Já tá, já... Já está muito usado. Tá bom? Sim, aí o problema que foi? O problema é que esses compressores, você descobre na hora. Deixa eu explicar pra vocês aqui. Vou mostrar pra pessoal. Lembrando, galera. Se inscreva aí, ativa o sino. Deixa o like se o vídeo foi útil. Tá bom? Ajuda muito a divulgar os vídeos. Você tá vendo aqui de lado. Essa válvula governou. Governou, governadora. Essa válvula serve pra regular a pressão do balão. Ou seja, o caminhão dispara com 10 quilos, digamos, né? Com 10 quilos. Essa válvula vai receber uma pressão que vem da válvula 4 circuitos. Tem umas que vem do balão de ar. Depende da instalação do carro do cliente. Aí vem a mangueirinha pra ela. Aí essa válvula, quando ela recebe aquela pressão já certa, já, digamos, com 10 quilos, ela libera ar pra aqui, ó. Um furo desse aqui, ó. Um furinho desse aqui. Ele manda ar no cabeçote, que eu vou mostrar pra vocês depois. Lembrando, essa válvula, governador, vocês tem como regular ela também, tá bom? Depois eu vou ver se eu consigo fazer um vídeo, como regular ela, tá certo? Essa válvula governadora aqui, ela serve pra regular o ar. Se aumenta pra mais ou pra menos, tá bom? E o que aconteceu, deixa eu pegar aí pra vocês ali o... Lembrando, isso aqui é um focargo. Se vocês pegarem algum compressor de ar que tenha esse governador de lado, esse governador de lado, já se lembre, lembre que... Deixa eu mostrar pra vocês agora aqui. Lembre que esse compressor de ar... É ele que faz o sistema pra isolar aqui, ó. Tá vendo essa válvulazinha aqui? Deixa eu tentar mostrar pra vocês aqui. Ela se mexe. Tá vendo? O que aconteceu? Esse compressor por estar passando já óleo, né? Passando óleo, já está cansado. Aqui tinha muito resíduo, muito óleo. Olha o queimado já. O que aconteceu? Prendeu essa válvula. Essa válvula, ela aqui tá normal, ó. Quando funciona o carro, ela já começa a encher o balão. Mas, quando eu tirei o cabeçote, a válvula tava aqui, ó. Ela estava acionada, tava presa. Ou seja, o compressor de ar ficou aberto. Não tem como fazer ar de jeito nenhum. Tá bom, pessoal? Foi por causa dessa... Dessa travinha aqui, ó. Sistema. Como é que faz pra fazer a limpeza? Bom... Eu não vou fazer a limpeza por quê? Porque ele já liberou aqui. Ela tá solta. Tá livre, livre, livre. Livre, livre. Se você tiver um pouquinho de óleo, bota um pouquinho de óleo lubrificante aqui dentro Círculo lá dentro e ele liberar. Tá certo? A causa desse daqui foi essa. Por quê? Porque esse compressor de ar, ele tem essa válvula aqui, ó. A válvula é governador. Olha, tem essa válvula, né? E tem um governador. O governador, quando ele libera o ar, ele manda ar pra aqui, ó. Tá vendo o furinho? O ar entra, vem pra cá e aciona aqui a válvula. Aí quando a válvula mexe, ela abre. Aí fica sem mandar ar. Não puxa mais o ar. E o caminhão para de gerar o ar. Tá bom? Às vezes... Agora outra dica. Pra esfocar, o que aconteceu foi isso daqui, ó. Eu encontrei a válvula governadora, né? Governador. Ela fez isso. Ela travou essa válvulazinha aqui. Ela travou. Agora tem muitos caminhões que não tem essa válvula. Não tem essa válvula. O que acontece muitas vezes que não fica fazendo ar, é a paleta aqui, ó. Ela se quebra. Tá bom? Quando ela se quebra, aí ela não faz mais ar não. Porque ela fica descontrolada. Ela fica se mexendo dentro do cabeçote. Ok, pessoal? Eu espero que eu tenha ajudado aí mais uma dica aí pro pessoal. Às vezes pesquisa, nem pega essas bronquinhas. Lembrando, pra saber se tá fazendo ar ou não. Tira na saída do cabeçote do compressor. Aqui, ó. Ou solta aqui, ó. No cano do compressor logo, pra saber se tem ar. Se tiver saindo ar com muita pressão, é porque tá bom. Se você botar o dedo e conseguir fechar, ele leve, né? Não vai ficar pressionando, botando uma força de desmontar um motor, não. Botar ele o dedo leve. E conseguir fechar, é porque o compressor tá ruim. Ou é as paletas que quebrou. Ou, se tiver um governador, né? Se a circulação de ar tiver governador do lado dele, que é aquela válvula que eu mostrei. Então, pode ser que essa válvula aqui, ó. Ela ficou aberta. Quando ela tá aberta, ela fica aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, ó. Ela fica acionada. Ela tem que ficar assim, é fechadinha. E flexível, que mole, mole, mole. Você mexer com o dedo.